Organização é muito bom, né? E com a Evolukit você consegue organização em todos os lugares da sua casa. No escritório, na salinha de estudos, olha gente, na sala, com estantes ótimas que comportam a sua TV, o seu vídeo de cassete, o seu aparelho de som. Na cozinha, na copa, quarto, não falta nada. Tem armário estrado em todos os lugares e os vendedores são super atenciosos, fazem um projeto no capricho com excelente aproveitamento do espaço. Traz a plantinha, eles vão fazer o parcelamento com cheque pra vocês, fica super fácil. Em São Paulo, eles fazem a montagem gratuitamente. Quer dizer, só não compra e não deixa a casa realmente organizada quem não quiser, porque é barato mesmo e é muito prático. Vou te mostrar uma promoção boa pro Shop Tour, olha. Esse aqui é um armário maravilhoso pra micro-ondas. Ele cabe tanta coisa, gente, você não faz ideia. Isso aqui, ó, cabe um monte de mantimentos, tá? A prateleira do meio é opcional. O armário tá saindo quatro parcelas de R$ 15,85, sem branco ou bege, tá? Armário pra dispensa. A gente tem vários tamanhos. Tem esse grandão, esse daqui que tem um tamanho super interessante, olha. Esse tá saindo quatro parcelas de R$ 18,99. Tem até mesmo com portinha em vidro, com as gavetas, né? E tem até estantes também pra microcomputador. Essa daí é uma estante pra micro bem compacta, saindo quatro parcelas de R$ 14,84 na promoção Shop Tour. Gostou? Vem aproveitar. Quer conhecer a loja? Pode correr pra cá. A gente tá na loja do Totó Péu, telefone 61912610. Tem também no Itaim, telefone 38465730. Em Perdizes, o telefone é 3871-4900. E em Santo André, é 4990-4990. Pode vir pro EvoluKit de segunda, segunda, eles não vão fechar. Nunca estão esperando por você. Corre pra cá.